Olá, sou o professor César Hildo, professor especialista na disciplina de filosofia e vou estar com vocês com essa maravilhosa disciplina, é a primeira aula de conteúdos que estão sendo trabalhados para o Enem, você aluno que está aí em casa pegando esses conteúdos, procure estar fazendo essas atividades, aprimorando, pesquisando em outras fontes para que você tenha um conteúdo bem aprimorado para você fazer uma boa prova do Enem. Aí a temática que vamos estar trabalhando hoje é a ética e a política. São conceitos um pouco diferentes, mas quando a gente faz a leitura, principalmente dos grandes filósofos, principalmente Aristóteles, que foi o promotor, quando ele escreveu Ética Nicômaco, ele foi o promotor de juntar esse conceito etos, que é a própria ética, com a polis, grega, com a polis grega, o surgimento das cidades-estados e o surgimento dessas discussões, dessas coisas que são elaboradas na ágora, desses momentos que são decididos pelo cidadão, lembrando que o próprio Aristóteles vai dizer que quem pode fazer política é somente o cidadão grego, e cidadão grego é só aquele que tem posse, é só aquele que não é escravo, que não é um meteco, que não é uma mulher, que não é um jovem, também não é um velho, mas que é um cidadão que tem a posse, que consegue viver e refletir, que pode adquirir o ócio, que o ócio promove a capacidade de reflexão. E ao trabalhar isso, ele vai trazer a ética para dentro da cidade, o criador da ética para a cidade, é justamente Aristóteles, e quem vai quebrar a ética dentro da administração, dentro da coisa pública, é o Nicolau Maquiavel. Então, para tanta gente vai compartilhar com você aí o conteúdo do Enem, tá? Esse é um conteúdo de 2012, e ele vai dizer assim, o brasileiro tem noções claras dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o aspecto da corrupção, revela a pesquisa. Se o Brasil fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem provar, pareceria mais com a Escandinávia do que com o bruso danga, que é uma cidade fictícia criada por Lima Barreto, uma cidade totalmente corrupida, certo? Então, o distanciamento entre o conhecer e o cumprir, efetivamente, o que é moral, constitui uma ambiguidade inerente ao ser humano, porque as normas morais são. Então, alternativa A, decorrente da vontade divina, e por esse motivo utópicas, nós não falamos em momento algum, Aristóteles, ele não vai dizer que o ser divino não vai interferir diretamente com as decisões humanas, né? Então, a gente já descarta essa primeira questão. Parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído da obrigação? Olha, a gente pode pensar assim, parâmetros são idealizados, né? Cumprimento e destituído de obrigação? Não. Se são parâmetros idealizados para cumprir determinadas coisas, como é que está destituído de obrigação? Toda lei é feita para ser, né? Imposta ao povo. Então, a gente descartaria B, certo? Amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumpri-la integralmente, né? Não sei, né? Talvez ampla e vão além da capacidade do indivíduo de conseguir, então, toda lei que é feita, é claro que ela visa atingir a capacidade humana. Você já pensou uma lei criada que vai além da capacidade humana, né? Então, a gente já fica com dúvida nessa questão. D, criada pelo homem que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Essa daí está mais próxima daquilo que a gente pode entender que seja correta. Aí é cumprida por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Será que somente as normas jurídicas nós devemos obedecer na polis? Não, né? Existem outras normas que precisam ser cumpridas. Então, a nossa alternativa certa é a alternativa D, criada pelos homens, essas leis, né? Se forem feitas no Brasil, né? Concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. Então, se o Estado cria essas leis que são feitas pelos deputados federais, né? Colocado a apreciação da população, né? É decidida, executada, né? Torna-se público e notório. Então, todos os cidadãos que nascem, embora não sendo a vontade de todos, tem que entender que essas leis servem para todos os cidadãos. Tá bom, gente? Vamos para a próxima questão. A próxima questão do Enem é de 2017. Ela vai dizer assim, se pois para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o que é mais desejável no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem ou, antes, o sumo bem, mas não terá o conhecimento grandes influências sobre esta vida. Se assim é, esforcemos-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado. Quais são e cada cidadão deve aprender até que ponto. Vimos que até a faculdade, tidas em maior apreço, como as estratégias, a economia retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como toda política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as duas outras, de um modo que a finalidade será o bem humano. Aristóteles, Ética Nicoma, que é aquele livro que eu postei anteriormente no slide, né, e tal. Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da poli pressupõe que... Vamos dar uma pausinha. Então, pessoal, em Aristóteles a gente vai ver duas coisas bem interessantes, né? A vontade, a gente vai ver a consciência que o ser humano vai desenvolver e o chamado determinismo, certo? Ele vai trabalhar nas categorias, as causas, os efeitos, né? E aí ele vai dizer que o homem nasce dentro de um sistema político, que é a poli, de cuja finalidade, né, é o bem, ou seja, ele ser feliz dentro da poli. Dentro desse sistema, a gente compreende que a Ética Nicoma trabalha com o conceito do Antrópolis, ou seja, o Antrópolis que vive na poli, ou seja, o ser humano é um animal político, é o zoopoliticom. Sendo ele político, ele é determinado dentro da cidade, ou seja, existe uma condição para ele ser feliz, ele só pode existir dentro daquela condição, que é viver dentro da cidade, que é viver dentro da poli, certo? É uma condição, é um determinismo. Então, essa questão do Enem, ela trabalha muito sobre essa questão do determinismo, certo? É um questionário que vem trazer justamente essa temática que a gente pode estar estudando, e isso justamente no contexto do Aristóteles. Então, vamos para os enunciados, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da poli pressupõe que o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir os seus interesses. Não sei, eu não sei se Aristóteles estaria aberto ao vício do individualismo, do egocentrismo, ou seja, quem vive na cidade só busca seu próprio interesse, sendo que a gente vai ver essa questão de virtude dele, ele não vai ser a favor de quem só busca o interesse próprio. Não, ele vai olhar para a poli e vai dizer que a poli é um organismo, é um ser vivo. Então, se é um ser vivo, a mão não pode dizer que não precisa do pé. Então, isso aí a gente já descartaria, né? O B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade, e aí a gente sabe que Aristóteles vai falar sobre a ontologia, né? Ou seja, a capacidade de conhecer seres espirituais além do mundo sensível. Ele vai dizer que é o primeiro motor imóvel, mas ele não vai dizer que esse primeiro motor imóvel, ele tem relações diretas, certo? Com o ser humano, assim, dessa forma. O sumo bem é dado pela fé, que os deuses são os portadores da verdade. Será que somente os deuses têm a verdade? É duvidoso, né? Então, C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. É aquela questão que a gente acabou de ler, ou seja, toda essa estrutura, toda essa leitura que a gente fizemos está mais indicativa pela questão C. Mas vamos ver os outros enunciados. Ele vai dizer a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. Nós não estamos falando de educação, né? Nesse contexto aí, a gente está falando sobre outros elementos, mas não estamos falando, dizendo que há importância da educação para promover essa consciência, né? Esse conhecimento a partir da ciência, não. Nós não estamos falando ainda disso, tá? Então, vamos lá. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum? Não sei. Ele vai falar sobre democracia, mas ele vai dizer que a democracia é um governo que não é bem visto, ele vai dizer que é um governo vicioso, né? O próprio Aristóteles vai dizer que o modelo para ele entender que seja um modelo de governo bom é a monarquia, né? Então, pessoal, vamos vamos prosseguir e a questão certa, essa questão do Enem, é a C. A política é a ciência que procede todas as demais na organização da cidade. Ou seja, o zoopoliticão, o animal político que vive na poli, ele depende exclusivamente da ética para ele poder caminhar, porque a ética é o equilíbrio, que ele vai entender que ele vive com outras pessoas, que ele precisa conhecer as leis que regem aquele ambiente, para ele não entrar em conflito, para ele não ser vicioso, lembrando que o vício é a falta de virtude. Então, o homem grego, o homem ateniense que nasceu na poli, ele precisa nascer, ele precisa se desenvolver dentro dessa poli. Fora da poli, Aristóteles vai dizer que o ser humano que vive fora da poli, ou ele é um animal, ou ele é um deus. Mas, se ele vive dentro da poli, para ele chegar a esse patamar de consciência das leis e chegar à virtude, ele tem que ser um homem. E aí ele vai descartar as mulheres, vai dizer que as mulheres só vivem por lá, elas não podem, elas não podem pensar, elas não podem questionar o mundo. A criança, porque não tem maturidade, não desenvolveu a sua consciência, seu intelecto. E o escravo, que é citado, inclusive, na ética nicoma, como o meteco. O meteco é o quê? É o escravo que não tem a sua autonomia, que não consegue ter uma racionalidade e um desenvolvimento intelectual legal. Tá bom, pessoal? O professor César fica por aqui, agradeço muito a você, vá lá na plataforma da Secretaria, né? E também lá no YouTube, webaulas, ead.se, e lá no nosso blog, no nosso site, né? Que é a Secretaria Eduque, e tenha conhecimento de todo o material que está lá para você estudar, põe, né? Um grande abraço e um tchau! Legenda Adriana Zanotto